Professor, essa forte alta das ações da Ambipar, isso está fantástica. Aproveito para lhe agradecer sempre pela sua dedicação e resiliência com todas as teses do portfólio. Conradíssimo, ele é do Casamento e a Visa continua. Vale lembrar que a gente não comemora subida de preço. A gente comemora a hora que efetivamente matura a tese, mas é positivo que ela esteja indo em uma direção mais casada, mais vinculada com a realidade do que aquele derretimento todo. Outro ponto aqui que eu acho que vale a pena lembrar, que eventualmente é bom ressaltar, é que a gente consegue ter ganho hoje e tal, só para a galera lembrar quando o mundo estiver derretendo. A gente consegue ter hoje ganho, tem um pessoal aí do canal com 90 e tantos por cento de ganho na ponta, mais barato e por aí vai. A gente consegue ter esse ganho porque eventualmente bateu lá no fundo, certo? Então, assim, quando o preço está caindo e está derretendo e aí tem um monte de gente reclamando, a galera do canal em geral, as crias aqui do canal, certo? Os seguimores tendem a ver o quê? Como algo interessante, por quê? Porque é isso aí justamente que abre a brecha para a gente poder ter 200 e tantos por cento de ganho com o Champact, esse ganho agora com o Bipari e por aí vai, certo? Se a gente não tem o preço afundando, volatilidade é nossa amiga, certo? No longo prazo, contanto que a tese esteja correta. Então, essa parte eu acho que gosto sempre de ressaltar. E ele continua. As posições de short vendido a descoberto na ação não caíram e a taxa de aluguel subiu muito. Será que mesmo depois dessa forte alta podemos ainda ver um short squeeze? Gratidão sempre, professor. Sempre um prazer. Com certeza a gente pode ter um short squeeze. Sempre que eu tenho uma quantidade relevante de posições vendidas, eu tenho a possibilidade de ter um short squeeze. E aí, se vai acontecer ou não, não é o tipo de coisa que eu fico avaliando, porque não tem como prever certo movimento dos participantes do mercado. Vamos ver o quanto eles têm aí de estímulo para aguentar a porrada. Acho mais complicado ali entrar short nesse tipo de operação, porque a operação está fundamentada, certo? A gente não está falando de GameStop nem nada disso. Estamos falando de uma operação que, de fato, tem uma fundamentação ali operacional muito forte. Sempre pode ter, mas eu realmente não perco tempo com esse tipo de coisa de avaliação de fluxo monetário, de posição comprada, vendida, porque esse tipo de coisa... Você começa a entrar num mundo muito esotérico de querer prever como isso vai acontecer, certo? Mas a possibilidade existe sempre, por definição, se eu tenho uma posição vendida muito forte. Por quê? Porque a posição vendida muito forte por si só traz justamente a possibilidade de, eventualmente, muita gente querer se desfazer ao mesmo tempo e você ter aquele efeito reverso de aumento do preço para a galera tentando fechar a posição vendida. Então, sim, sempre existe a possibilidade. Não é algo com o qual eu conto, ou o que eu espero, ou o que eu uso como gatilho. Mas a possibilidade, se eu tenho qualquer ativo que eu tenha uma posição vendida grande, sempre existe essa possibilidade. E aí, inclusive, os casos nos quais não faz sentido. Caso de GameStop, por exemplo, não é propriamente um ativo que tinha racional para isso. A AMC de cinema, outra operação que não tinha racional para isso. Mas acontece. Se você tiver uma força, um ímpeto comprador muito forte, você pode, sim, vir a ter o pessoal se desfazendo das posições vendidas, fechando a posição e tendo justamente o que é chamado de short squeeze, que é a galera comprando a mercado para poder fechar o que estava vendido a descoberto, que eles não tinham vendido, que eles não tinham, que estava alugado. E esse movimento empurrando o preço ainda mais para cima e estimulando mais gente ainda a fazer o mesmo movimento e aí, por conseguinte, retroalimentando. André, mestre, você vê ainda muito potencial em Ambipar depois de ter subido 50% em 10 dias, quase R$20 o preço. Então, é fácil de avaliar essa situação aí do preço, uma vez que, se não me engano, o IPO foi nos R$24, R$24 e alguma coisa. Então, tem um espaço considerável para chegar no preço do IPO ainda. A gente tinha um preço deprimido sem qualquer sentido. E o haircut, eu fiz um haircut nessa posição, essa posição acabou ficando grande no portfólio tempos atrás e eu fiz um haircut no 67 e alguma coisa. Então, assim, se eu conseguir liquidar um delta da operação no 67, sim, eu vejo um espaço ridiculamente agressivo para a subida. Eventualmente, a galera vem me perguntar aqui, ah, e aí, Cassiano, como é que é? Vamos desfazer a ponta mais barata, vamos fazer um haircut na posição. Eu não tenho qualquer, qualquer interesse em fazer haircut, em reduzir posição neste momento de forma alguma, certo? Eu estou aí no aguardo para ver, efetivamente, tem muito espaço para subir. A gente tem ainda o mercado como um todo muito pressionado ainda pela sensação de risco elevada. Então, assim, eu não toco no ativo ali tão cedo para me desfazer. Ah, Cassiano, mas qual preço seria legal? Amigo, tem muito espaço ainda para começar a pensar em qual preço seria legal. Está só expandindo aqui um pouco para poder justamente já tirar qualquer outra dúvida com relação à questão ali. Mas veja um espaço, especialmente por ter liquidado um delta ali no 67 alguma coisa, veja um espaço ridiculamente considerável para crescimento bem agressivo. A gente tem que levar em consideração o fato de ter subido ali de 50% em 10 dias, que vinha de um preço, de uma base muito fraca, certo? É como dizer que o meu lucro subiu 300 mil por cento, que foi de 10 reais para meio milhão, certo? Não quer dizer lufas, certo? Não quer dizer lufas. Se o que a operação geralmente entrega de lucro é 300 milhões de reais, subir de 10 reais para meio milhão, pode ver o percentual, quer dizer zero. E o que a gente teve ali foi uma subida muito agressiva em cima de uma base muito fraca. O preço estava completamente descansado da realidade. Você teve algum nível de retorno, ainda muito, muito longe da realidade, e esse nível de retorno não condiz nem vagamente ainda com o que a operação entrega. Então, muito, muito longe. Vejo muito longe. Meritocracia. Com essa subida de ambipar representando 80% da carteira, faria um ajuste para diversificar ou manteria? Então, eu tenho 32 ativos no portfólio. Eu, com certeza, acho que diversificação vale a pena. Eu não tenho problema com ambipar ser 80% da carteira, mas, assim, talvez fosse interessante uma queimada de uma ponta mais barata para pulverizar o capital. Nesse momento, eu acho super, super importante o capital pulverizado, porque você vai ter reação de ativos em velocidades diferentes, com tempos diferentes, que não necessariamente... Que a gente não consegue dizer quem vai responder primeiro. Então, a ideia de ficar alocado em grande porte numa operação só, acho que... Não acho que é problemático, mas acho que é um pouco short-sided. Acho que é um pouco miopia. Acho que dá para, tendo o ganho nas pontas mais baratas, agressivo, não vejo por que não queimar uns pedaços das pontas mais baratas e distribuir, certo? Você consegue ter uma diversificação da carteira agressiva já em cima de um ganho muito positivo, tá? Então, vejo como uma possibilidade interessante. Luizão, ele falou que mandou bem a pergunta. Ambipar também virou a maior posição da minha carteira. Maravilha, eu fico feliz por vocês. Sério, pessoal. Quando isso acontece, para mim, é show de bola. Só, assim, vale lembrar que eu estou falando ali do caso dele, de 80% da carteira, certo? Acho que é bem exagerado. Se você tem uma posição de Ambipar no estilo Ocean Pact, sabe? Que estava 18%, 20%, não vejo como problemática. É uma posição que, de fato, tem espaço agressivo ainda para subir. Aê! Temos o famoso Ralph Lauren. Ralph Lauren. Grande Cassiano. Grande Ralph. Vamos chamar de Ralph. Vamos abraseleirar o negócio. Essa subida em Ambipar parece ser apenas devido às compras feitas pelo CEO. Não é o CEO que faz as compras, é a operação. E eu não sei de onde é que vem a informação de que parece que é isso. Não acha que essa subida tão repetida seja um pouco superficial? Pouco me importa se o preço está subindo por superficial ou não. Como eu disse inúmeras vezes, o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa. Então, você não vai ver falando lá, o preço do ativo está subindo, então a operação está indo certo. Não, eu estou focado na operação. A operação está alinhada faz bastante tempo. A operação falavam violentamente. A história de que as compras parecem que foram feitas pelo CEO, eu não vi nenhuma fundamentação disso. Não tem nenhuma informação aí pública de que a empresa está comprando agressivamente. Não vi nada disso. Mas, de qualquer forma, o ponto ali do preço, o preço oscila de acordo com demanda e oferta pelo título. A operação é a parte que interessa. O preço, eventualmente, vai acompanhar. Eventualmente, a realidade se impõe. E aí, como é que você pode falar isso? Pega o histórico. Sete anos de operação aberta, duzentas e tantas operações positivas e um ativo negativo. Então, assim, eventualmente, a realidade se impõe e o preço vai onde tem que ir. Eu não acho que é nada superficial ou incômodo. Nada porque, como dito lá em cima, eu vendi, eu fiz um haircut nessa operação, essa posição ficou grande no portfólio tempos atrás e eu vendi uma ponta por R$67. Então, assim, está longe de algo que eu comece a pensar em liquidar. Então, não acho que esteja vagamente próximo da realidade. Se está subindo porque a demanda é causada por X ou Y, eu estou um pouco me lixando. O ponto é que a operação está indo na direção certa e, eventualmente, aquilo ali se impõe. Porque a operação vai continuar entregando, entregando, entregando. Eles estão aí com um prazo de 12 meses para entregar duas vezes e meia a dívida líquida sobre BIT. Então, vamos ver o que acontece quando chegar nisso. A hora que eles entregarem duas vezes e meia, como prometido, e aquilo ali começar a vazar dinheiro, ou aumento de posição, ou aumento de operação por M&A e por aí vai, aí a gente conversa, a gente vê onde é que vai. A última vez, R$67 eu estava liquidando uma pontinha só para diminuir o tamanho da posição, porque estava incomodando o tamanho que estava no portfólio nos R$67. Então, assim, zero preocupado. Não fico preocupado com fluxo monetário, ah, oscilou o preço, não interessa. Interessa é o ponto A e ponto B. Interessa é o quanto eu paguei, interessa é o quanto eu vou vender. Opa, aqui no meio, se quiser oscilar, mas vá à vontade. Se abrir preço, como a gente teve feito, como a gente estava fazendo, se abrir preço, vai tomar. Se abrir preço, é raquetada, aumenta posição, não tem problema nenhum. Para ganhar 246% em Ocean Pack, teve que chegar nos 1,86. É parte da vida. Não estou com pressa, não tenho problema, a operação está alinhada. Se o preço está subindo por X ou por Y, essa parte não me interessa. O preço está completamente descasado da realidade, mais cedo ou mais tarde a realidade se impõe. Essa é a parte que me importa. Augusto, fiz parcial em Amipar com 100% de lucro. Obrigado que está sendo sempre um prazer. Acho, como disse lá em cima, acho positivo. Se tem uma posição muito grande, pulverizar um pouco desse capital, não vejo como problema. Amipar, no meu portfólio, não é propriamente uma posição muito grande, mas eu tenho feito esse movimento, a galera que tem assistido, com Ocean Pack, eventualmente. Então, assim, claramente é uma lógica que faz sentido. Posição ficou muito grande. Começou a... Ele mandou um beijinho. Beijo. A posição ficou muito grande. Começou a desbalancear o portfólio. Não tem porquê, não. Tesouradinha na ponta mais barata e distribui, pulveriza. Esse movimento da Amipar agora é o movimento de outras operações daqui a pouco. Então, dando a tese alinhada, que é o que a gente trabalha aqui no canal, de trabalhar com tese alinhada, explicada, aprofundada ali no canal, o resto é besteira. É questão de esperar, é questão de tempo. Acompanhar sempre de perto, mas tempo. Tá? Tá?